Escolher o melhor colágeno pode ser uma escolha difícil em meio em tantas propagandas, nós da equipe do canal Avaliei Aqui te ajudamos a escolher. Vamos mostrar o top 3 melhores colágeno. Você sabia que comprar online sai mais barato do que na loja física? Sim e pra você comprar de forma barata e segura deixamos o link do site oficial dos produtos na descrição do vídeo, lá você compra com segurança e com desconto. A mulher a partir dos 25 anos começa a parar de produzir colágeno, assim acelera o envelhecimento da pele e de outros órgãos, torna os músculos flácidos, reduz a densidade dos ossos e enfraquece articulações e cartilagens. Vocês pediram e avaliamos o top 3 melhores colágeno. Em terceiro lugar temos o Revera V, ele tem o poder do resveratrol americano, se você quer proteger sua pele e organismo, hidratar intensamente a sua pele, prolongar sua expectativa de vida, eliminar o pé de galinha e bigode chinês, devolver a firmeza e o brilho à sua pele e inibir os hormônios do envelhecimento, ele é perfeito pra você. Em sua forma contém resveratrol, ácido hialurônico, colágeno verisol e retinol. Mais de 37 mil pessoas já experimentaram o Revera V, com mais de 98% de satisfação. Como usar? É pingar duas vezes por dia debaixo da língua 6 gotas, isto faz a absorção ocorrer mais rápido, é aprovado pela Anvisa e custa em torno de 197,00 até 697,00. Link do site oficial com desconto tá na descrição. Em seguido lugar é Rosa Amazônica. Mais de 37 mil pessoas já experimentaram o Rosa Amazônica, com mais de 98% de satisfação, ele você aplicará na pele, não é ingerido, se você quer reduzir a aparência das rugas instantaneamente e envelhecer mais devagar, combater rugas, bigode chinês, rejuvenescer seu organismo, devolver a firmeza e elasticidade à sua pele. Eliminar o pé de galinha, hidratar a pele, clarear as manchas, clarear e uniformizar a pele e combater estrias e foliculite é pra você ele. A fórmula da Rosa Mosqueta contém a exclusiva tecnologia Pro. EOS 3D contém Rosa Mosqueta Amazônica, colágeno verizol, ácido hialurônico e retinol. Como usar? Primeiro, lave o rosto com água e sabonete anti-oleosidade. Com o rosto limpo, coloque uma pequena quantidade na ponta do dedo indicador. Aplique com leve estoque sem depositar muito produto em uma única região. Aguarde de 3 a 5 minutos enquanto o produto seca e age na pele. É aprovado pela Anvisa e custa em torno de 197,00 a 697,00. Link do site oficial com desconto tá na descrição. E em primeiro lugar o mais famoso. Hialuronicaps é o queridinho dos famosos. Mais de 57 mil pessoas já experimentaram o Hialuronicaps, com mais de 98% de satisfação. Se você quer rejuvenescer a pele, acaba com a oleosidade, combater rugas e bigode chinês, deixar a pele hidratada e firme, diminuir manchas no rosto e remover a acne. Ele é perfeito pra você. A fórmula do Hialuronicaps contém a exclusiva tecnologia Prozine 3D que proporciona um toque aveludado deixando sua pele mais lisa e revitalizada com uma mega. Hidratação 3D e resultados já nas primeiras semanas de uso. Contém ácido hialurônico, colágeno hidrolisado e blend de vitamina C e B6. É aprovado pela Anvisa de custo em torno de 197,00 até 697,00. Como usar? Duas cápsulas de Hialuronicaps por dia. Link do site oficial com desconto tá na descrição. Espero ter ajudado com sua escolha. Renove a beleza da sua pele e recupere sua autoestima com colágeno hidrolisado. Tchau, tchau.